Música Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rebeca, sou estudante de graduação em estatística na Universidade Federal de Juiz de Fora E eu também fui aluna da comunidade de estatística do professor Thiago Marques Estou aqui para falar para vocês que esse curso me ajudou muito Ele foi um excelente aliado no meu crescimento profissional E eu aprendi muitas coisas como técnicas de análise, manipulação de dados no R Que com certeza eu vou usar em todas as análises que eu fizer na minha profissão Eu gostaria de dizer que o investimento desse curso vale muito a pena O acesso dele é totalmente vitalício O Thiago está sempre atualizando o curso com novidades E também propondo lives semanais sobre o universo dos cientistas de dados Eu garanto que vocês não vão se arrepender Faça já a sua inscrição Um abraço Opa! Boa noite pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aí As lives incríveis da comunidade de estatística Para você que chegou aí e não faz a menor ideia do que é a comunidade e tudo mais Vou mostrar aqui, falar um pouquinho aqui para vocês O que vocês viram, acabaram de ver aí um depoimento da nossa aluna Rebeca Ela atualmente já é formada pela Universidade de Minas O FMG E ela está atualmente como analista júnior aí na primeira escolha Recentemente ela conseguiu esse cargo Assim como também esse mês tivemos duas grandes surpresas aí Eu indiquei a mestre Ana Paula aí também para a Stone Ela está trabalhando na área de inteligência de fraude E a nossa aluna Gabriela também agora assumiu aí o quinto andar Também está trabalhando agora lá como analista júnior lá no quinto andar Sensacional! Então, muito massa! Vou passar aqui alguns slides aqui para vocês entenderem como é que funciona Então, só um minutinho, por gentileza Boa! Então, como eu falei para vocês, vocês estão aqui nas lives incríveis da comunidade de estatística Um projeto que nasceu dentro desse ecossistema Ao qual esses alunos fazem parte Então, a gente chamava profissionais para trazer diversos temas É acerca do mundo de ciência de dados, estatística, pesquisa operacional E ficava tudo concentrado lá dentro da comunidade de estatística Mas aí a gente viu que estava ajudando muita gente e tudo mais Não fazia sentido ficar guardando esse conteúdo Então, a gente jogou aqui para dentro do Estatidados O Estatidados é um local para apaixonados por estatística, ciências de dados, ciências atoriais Pesquisa operacional, marketing analytics Então, hoje a gente tem mais de 500 vídeos dentro do canal Tem mais de 25 mil inscritos Tem mais de 100 professores colaboradores do Brasil e do mundo Tem alguns apoiadores financeiros que nos ajudam a manter site Manter toda a infraestrutura que não é barato Então, a gente tem que ter todo esse arcabouço Tem também alguns voluntários que nos ajudam aí Ou já ajudaram em algum momento Com preparação de banner, rebranding da marca E outras coisas mais Então, a gente é sempre grato a todos que participaram Ou ainda participam Então, a gente tem o Machine Learning, Web Scrapping, Blockchain, Estatística, Big Data, Chatbot Scala, Hadoop, Python, IoT, R Deep Learning A gente tem Júlia, a gente tem Power BI A gente tem Dashboard Então, cara, tudo que você imaginar dentro desse universo aqui Caso não tenha, manda um e-mail para a gente Ou manda um zap lá E a gente vai tentar trazer profissionais qualificados Para trazer para vocês Sigam a gente também nas redes Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube A gente é bastante atuante nessas redes Então, sem mais delongas aqui Hoje, não diferentemente dos outros dias que tivemos aqui durante esse mês E, aliás, durante vários meses que a gente vem trazendo profissionais incríveis aqui para vocês Então, vamos chamar aqui um cara que é sensacional Ele que também é professor, atualmente ele é professor na IMB Morumbi E também faz os trabalhos aí com o Descomplica Ele é doutor em negócios internacionais pelo Instituto COPA de Administração na FRJ aqui no Rio Conterrânea aqui de universidade Mestre pela Curtin University of Technology na Austrália Bacharel em Relações Internacionais pela IMB Morumbi Onde também é professor Então, vem para cá Grande mestre Renan Henrique Oliveira Opa! Seja muito bem-vindo, mestre Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, Tiago Super obrigado pelo convite, cara Fiquei muito feliz Que maravilha, cara Qual a oportunidade aí? A gente te agradece Muito obrigado aí por ter aceitado o convite E fica à vontade aí, cara Se apresenta humildemente para a galera E vamos falar de ANOVA hoje, né? Vamos falar de ANOVA de variância É isso aí Opa! João, pessoal Então, rapidamente, né? O Tiago já fez essa introdução Eu sou professor na Universidade de IMB Morumbi A minha graduação é em Relações Internacionais Depois eu fiz um mestrado em Gerenciamento Sustentável E o doutorado em Negócios Internacionais No Instituto Copead Na UFRJ, no Rio de Janeiro Mas eu sou paulista Sou nascido e criado em São Paulo Mas o meu doutorado eu fiz no Rio de Janeiro O meu contato com estatística Ele começou fortemente durante o doutorado Foi ali que eu me apaixonei A minha formação é de humanas Você pode estar pensando Pô, o cara de humanas Vem aqui falar de ANOVA De análise de variância Pessoal, a estatística é uma ciência que eu acho maravilhosa Dá para a gente utilizar a estatística em várias áreas do conhecimento Então, hoje eu vou estar aqui compartilhando um pouco com vocês Um pouco do que eu aprendi de estatística Eu ainda estudo muito estatística, né Tiago? É uma coisa que a gente não para nunca de estudar É estatística Acho que nem em uma área Mas estatística, ainda mais agora com o desenvolvimento do software Por exemplo, em ferramentas A gente não para de estudar Não tem jeito, pessoal E eu vou compartilhar um pouco com vocês Daquilo que eu aprendi Vou tentar fazer uma apresentação super aplicada Vou aqui trazer um exemplo prático Eu vou ler uma historinha, um storytelling Trabalhando análise de variância com vocês aqui hoje E eu espero, então, que vocês gostem bastante Tiago, dá para eles participarem, fazer o chat Pergunta, no chat Claro, claro Se você quiser mandar algum link, alguma coisa Manda por aqui pelo private Que a gente manda para eles, tá? Eles estão lá no YouTube, né? Aí é só eles mandarem por lá E a gente coloca aqui, tá vendo? Aparece aqui Ah, legal, legal Então, se tiver alguma pergunta aí Alguma dúvida durante a apresentação Vamos fazer dinâmico, né? A gente vai conversando A ideia é trocar uma ideia Fazer esse encontro, assim Light, tranquilo Mas com bastante conteúdo, né? A gente vai fazer uma ideia Mas vamos trazer aí bastante coisa Porque eu preparei aí um material Com bastante coisa para apresentar para vocês aí Nessa uma hora Espero que dê tempo da gente cobrir tudo aí Enfim, ajudar vocês aí, beleza? Pode ficar à vontade também Porque hoje a gente não tem live depois Se tiver disponibilidade, pode ficar Ah, então... Inclusive, não tem problema, não Então, beleza Então, vou... Fica bem tranquilo quanto a isso Conversando com o pessoal Então... E então dá para cobrir todo o material Então não vou ter essa preocupação De nem de cronometrar, então, hein, Tiago? Vou... Ah, tranquilo Fica livre aí Não tem problema, não Show de bola Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal Só um momentinho Com gentileza Só apertar no share screen aí E vou compartilhar aqui Vou compartilhar toda a tela já E vamos começar aqui pelo PPT, então, pessoal Está aparecendo aí, Tiago? Porque agora eu não apareci mais, né? É só maximizar Boa Isso Foi? Beleza Isso É, agora você só vai ver a apresentação dele Mas eu vou orquestrando aqui para você Beleza? Show Show de bola E qualquer coisa, por favor, Tiago É só me interromper, tá bom? Maravilha, obrigado Vamos lá, então, pessoal Dá início aqui à nossa live Bom Olha lá, pessoal Já fui apresentado, né? Mas o Nino ainda não foi, tá? O Nino é o meu doguinho aqui, né? E ele vai ser o meu assistente Durante essa apresentação Ele é um cachorro que não tem raça Ele foi adotado, né? Já adulto Mas ele é o meu companheiro aqui É bonitão, ele é bonitão Tem um bom porte Ficou bonito, viu, Tiago? Ele veio bem, bem, ruimzinho, né? E depois, cuidando Ele ganhou porte, né? E ele vai estar me ajudando aqui, pessoal No meu storytelling, né? Eu acho que já funcionou, né? O Tiago já deu risada A ideia era essa mesmo Era trazer algo Para Descontraído Mas, como eu disse Com bastante conteúdo, né? E o Nino Ele vai ser meu assistente aqui, pessoal Então ele vai aparecer aí Nos slides Quando a gente for lá para o Excel Ele vai estar me provocando, né? Ele vai colocar algumas perguntas Ele vai trazer algumas conclusões Para a gente refletir aí Nesses testes que a gente vai estar fazendo Beleza, pessoal? Bora lá, então Deixa eu mostrar aqui A nossa jornada para vocês, pessoal E essa foto aqui É um caminho De lama mesmo Com muita chuva Porque o caminho da estatística Quando a gente quer aprender mesmo Não é um caminho fácil Acho que vocês já perceberam isso Mas não é impossível Se a gente estudar Se a gente se dedicar A gente vai sim conseguir Vencer os obstáculos, né? E ter sucesso aí nessa jornada Hoje, pessoal Já que a gente vai estar falando Dia nova Que é análise de variância Eu pensei Bom, se eu chegar aqui Só falar dia nova Mostrar os testes Fica muito aquela coisa automática De fazer os testes Apertar o botão, sabe? Não é muito isso A filosofia que eu acredito E dos professores que eu tive Durante a minha trajetória Sempre teve muito uma preocupação De dar uma boa contextualização De mostrar de onde isso veio Então, antes de cair na nova No teste Assim, direto Eu vou falar para vocês Um pouco da distribuição F Vou mostrar o que é essa distribuição F A gente vai ver a questão De por que ela é importante Para a nova E para análise de variância Eu vou fazer um teste F De duas amostras para a variância A gente vai ver tudo isso agora Na prática E depois que eu mostrar Esses dois tópicos para vocês Aí sim a gente cai na nova E a nova, pessoal Ela é interessante Porque a gente consegue trabalhar Com um único fator Vou explicar tudo isso também Lá no slide A gente consegue trabalhar Com um fator duplo Sem repetição E a gente consegue trabalhar Com um fator duplo Com repetição A gente vai Bom, já que o Thiago Me deu aí espaço Então a gente vai trabalhar Todos esses testes aqui hoje Com muita tranquilidade A gente vai estar discutindo Se tiver dúvidas É só parar Perguntar A gente refaz o teste Discute Porque o que eu quero De mais importante Aqui nessa nossa live Não é só fazer o teste E sair lá o resultado O rejeito Eu quero que a gente Eu quero que a gente pense Sobre o contexto Para fazer uma boa Interpretação dos resultados Gente, apertar o botão Colocar lá Os dados E sair rodando E ver lá o resultado Cara, isso aí Todo mundo faz Agora dá uma boa Interpretação Para os resultados Para aquele contexto Aí a gente tem que parar Pensar Refletir Para as coisas Ficarem bem legal Tá bom? Então vamos lá, pessoal Esse é o caminho Que eu vou estar seguindo Aqui com vocês hoje Tá? Mas olha lá Uma coisa importante Aqui que eu preciso Falar para vocês, pessoal Como a gente vai estar Trabalhando com testes Né? Eu já vou assumir Pressupor, né? Que você já tem Algum conhecimento Que pelo menos Você já tenha ouvido Falar de algumas coisas Como por exemplo, né? Para fazer um teste A gente precisa Definir uma hipótese A gente precisa declarar Uma hipótese nula E uma hipótese alternativa Claro que no exemplo Eu vou mostrar lá Assim, passo a passo Como faz isso Mas eu não vou explicar Para vocês o que é Uma hipótese Entrar no detalhe De coisas Porque não dá tempo Nível de significância, né? Eu vou explicar lá Para vocês também Mas eu espero Que você já tenha ouvido Já saiba O que é o nível De significância Depois A gente precisa escolher Um teste Que testes a gente vai usar Aqui na nossa apresentação Teste F e a nova, tá? Depois a gente precisa Aplicar uma regra De decisão A gente declara Uma hipótese E a gente precisa saber Pô, essa hipótese Eu vou rejeitar Ou eu não vou rejeitar E depois Vem a parte mais legal Que é quando você tem Um resultado Que você aplicou A sua regra de decisão E aí? O que esse resultado Está me dizendo? Que é a parte Que eu quero Trabalhar com vocês Trazer aí uma provocação Contribuir Mais com vocês Nessa questão Do resultado De como interpretar Esses resultados Beleza? Aí aqui, pessoal Tem um exemplo, né? Nessa mesma caixinha Que tem aqui Olha lá um exemplo Então pra fazer Qualquer teste Os testes que a gente Vai estar trabalhando Aqui hoje Eu tenho que declarar Uma hipótese Tá bom? Essa daqui é uma hipótese De teste F Onde eu estou vendo Aqui se a variância Do grupo 1 É igual à variância Do grupo 2 A hipótese alternativa É se a variância Do grupo 2 É diferente Da variância Da variância Do grupo 1 É diferente Do grupo 2 Tá bom? Vou explicar lá Isso pra vocês Também No nosso Excel Mas eu estou mostrando Aqui pra vocês O passo a passo Tem que declarar Uma hipótese Tem que ter O nível De significância O nível De significância Pessoal Vamos lá É o seu apetite Ao risco, né? Então a gente Está dizendo Olha, eu tenho 95% de chance Aqui nesse caso De mostrar pra você Que essa hipótese Pode ou não Ser rejeitada Mas tem 5% 5% de chance De eu estar errado De eu estar No caso aqui Rejeitando a hipótese Nula E ela ser verdadeira Ou seja O erro de tipo 1 Tá bom? A gente está trabalhando Aqui É o nosso apetite Ao risco Aí você vai falar Professor Esse nível de significância Sempre de 95% Meu caro Assim Você vai ver Na maioria dos livros Dos exercícios Usando 95% Mas isso depende Muito do seu contexto Você que vai entender O seu contexto De negócios Enfim Aquilo onde você Está trabalhando Para determinar O seu nível De significância Aqui A gente vai usar O 95% Tiago Que é o mais utilizado Nos exemplos Nos livros Mas Tem ciência Que você pode mudar Esse número Você pode decidir Tá bom? Se você quer trabalhar Depois Pessoal Aqui A gente precisa Definir Um teste Escolher um teste A gente vai estar Trabalhando com o teste F E a nova Mas se fosse Outros testes Você vai Trabalhando com hipóteses Quando você está Trabalhando com testes Você tem que seguir Esse mesmo passo Aqui a gente vai trabalhar Com o F E a nova Tá bom? Depois tem uma regra Pessoal De decisão Uma regrinha De decisão E o resultado Aí vamos lá Pessoal O que é essa Regra de decisão? O aplicar A regra de decisão Melhor A gente vai fazer assim Se o F For maior Que o F Crítico Então a gente Rejeita a hipótese Nula Renan O que é isso? Não estou entendendo nada Pessoal A hora que a gente For ali No Excel Vai ficar mais fácil Mas essa ilustração Aqui Essa distribuição F Já vai ajudar A gente a entender isso Então vamos lá Pessoal Onde eu tracei Essa linha azul Aqui É o nosso F crítico Tá certo? Um exemplo qualquer Aqui Tracei lá O F crítico Tá bom? A gente vai fazer O nosso teste E vai sair um valor Para F também Se esse valor De F For maior Do que o nosso F crítico Significa o que? Que eu estou Rejeitando a hipótese Nula E aceitando A hipótese alternativa Ou seja A variância Do primeiro grupo Ela é diferente Da variância Do segundo grupo Se o meu valor F Estiver nessa área Aqui Ele estiver dentro Do valor Do F crítico Eu não posso Rejeitar A hipótese Nula Ou seja A variância Do primeiro grupo É igual A variância Do segundo grupo Tá? Isso já vai ficar Mais claro Agora No Excel E o interessante É a gente conseguir Depois que a gente Aplicou a nossa Regra de decisão É conseguir interpretar Isso daí Que é no Storytelling Que eu montei aqui Onde eu vou estar Trabalhando com vocês Beleza? Beleza? Deixa eu só tomar uma água Tá fazendo sentido Tiago? Vambora lá Show de bola Show de bola Vambora lá Então Pessoal Olha aqui então Essa distribuição F E por que ela é Tão importante Para a gente Por que eu quis Trazer essa distribuição F Aqui Ela tem esse nome Por causa do Sir Ronald Fisher Tá bom? Estatístico Né? E ela é utilizada Nos testes Que a gente vai estar Utilizando aqui hoje Então eu não queria Simplesmente trazer Aqui um teste F Uma nova Fator único Fator duplo Com ou sem repetição E não explicar Para vocês Ou pelo menos Passar pelas principais Características Dessa distribuição Tá? Porque é ela Que a gente usa Para fazer o teste F E quando a gente Está fazendo a nova Tá? Então vamos lá Pessoal Ela testa Se duas amostras São de populações Com variâncias Iguais Pessoal Vamos lembrar aqui Né? A variância Ela é uma medida De dispersão Em relação à média Né? Ou seja A gente está vendo Quão distante Os dados estão Em relação A essa medida De centralidade Tá? É isso que a gente Vai fazer Quando estiver rodando O teste F Vai ver se a variância Né? De duas populações São iguais Ou não Ou seja Olha a hipótese Aqui A variância Do grupo 1 É igual A variância Do grupo 2 É isso que a gente Vai declarar Para fazer o teste F Quando a gente Vem para a nova Que é a análise De variância Olha que interessante A gente quer comparar Várias médias Populacionais Simultaneamente Só que aqui Eu estou trabalhando Com três Ou mais Grupos Tá? Quando eu estou Trabalhando com a nova Eu estou trabalhando Com três Ou mais grupos E eu estou querendo Comparar Várias médias Populacionais Simultaneamente Ok? Essa é a diferença E olha como eu declaro Então Essa hipótese Nula Se a média Do primeiro grupo É igual A média Do segundo Que é igual A média Do terceiro Que é igual A média Do quarto Tudo bem? E assim pessoal Se fossem vários grupos Eu continuaria Nessa mesma sequência Declarando Essa hipótese Nula A hipótese Alternativa Presta atenção Aqui gente Ela é pelo menos Uma média É diferente Uma média É diferente Se eu tiver Uma média Que é diferente Então Eu fico com essa hipótese É isso que eu vou testar Aqui Não precisa ser todas Diferentes Basta uma Ser diferente Ok? Boa Então vamos lá pessoal Vamos aqui entender Um pouco Da característica Dessa distribuição F Pessoal Desculpa Eu coloquei uma figurinha Aqui em inglês Que é do livro Que eu utilizei Depois até Vou passar a referência Tiago Do livro Tá bom? Boa Pessoal Olha lá Essa característica Da distribuição F Ela é uma família De curvas Então a gente tem aqui No exemplo Três curvas Tá certo? Cada uma dessas curvas Ou nos exemplos Que a gente vai trabalhar aqui Ela é determinada Por dois graus De liberdade Um que fica No numerador E o outro Que fica No denominador Pessoal E isso é Extremamente importante Porque é esse Numerador E esse denominador Que vai dar Para a gente O ponto crítico O F crítico Gente Todo mundo Tem um livro De estatística Em casa Imagino E aí lá No final Do livro Tem aquelas A gente espera Que todo mundo Um livrão De estatística Em casa E aí no livro De estatística É muito comum Você ter lá Aquelas Distribuições Não tem lá Distribuição normal Distribuição T Vai ter também lá No seu livro Certeza A distribuição F E quando você Abrir essa tabela Se tiver curiosidade Abre aí O seu livro Pega lá A distribuição F Você vai ver Que na tabela Vai ter lá Uma coisa bonita Isso Vai ter lá Numerador E denominador Então aqui no caso Se você pegar Essa tabela Agora Vamos pegar um exemplo Aqui por exemplo 19 e 6 Você procuraria O 19 lá No numerador E o número 6 No denominador O valor que você Encontra nessa tabela É o nosso F crítico Então é por isso Que é importante O Excel Já vai soltar Isso pra gente A gente não vai Ficar calculando Isso manualmente Mas é pra vocês Saberem Quis trazer aqui Essa figura Pra mostrar O que vai determinar Esse desenho É justamente Esses graus de liberdade Que estão lá No numerador E no denominador Uma outra característica Dessa Distribuição É que ela é Contínua Tá certo Já ouviram falar Das distribuições Discretas E das contínuas Ela é uma distribuição Contínua Que vai de zero A infinito Não termina E ela tem uma assimetria É claro Que ela tem uma assimetria É claro Dá pra ver na figura Essa assimetria Que ela tem A direita Beleza pessoal É isso aí Boa Inclusive é uma Se o pessoal Tiver alguém Pra botar de castigo Bota pra calcular A esperança E a E a variância Da F Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí eu vou deixar Pro Thiago Tinha que saber De cabeça Que ele não dava Fórmula não Meu Deus do céu Vou deixar pro Thiago Colocar vocês De castigo aí Pessoal Mas eu não sou Móssi não É isso que eu quis Trazer assim Mais essas características Pra vocês agora Entenderem Os testes Que a gente vai fazer Que eles estão baseados Nessa distribuição Beleza Aí o Nino Tá aqui Manda um exemplo Aí Porque se não A gente vai ficar Só nesse Bate papo aqui Vai ficar um pouco complicado Então vou compartilhar Aqui um Excel Com vocês Tá aparecendo aí Pessoal Tá aparecendo sim Só peço pra você Aumentar ali A visualização Ali embaixo Ah tá Um pouquinho Beleza Aumento sim Isso Boa Acho que tá bom Peraí Acho que saiu Acho que saiu Saiu É Saí Beleza Aí Perfeito Opa Peraí Que a minha mão Aqui tá Tá ruim Aí vamos lá Aí apareceu Perfeito Agora tá Show Tá funcionando Agora pessoal Eu vou entrar aqui Num personagem Vou contar uma historinha Pra vocês Tá bom Pra gente Conseguir Utilizar Esses testes Vamos lá Pessoal Eu sou motorista Tá Aqui em São Paulo Eu trabalho Num hotel Aqui no centro De São Paulo E eu levo Passageiros Desse hotel Aqui do centro De São Paulo Ao aeroporto Em Congonhas Eu tenho duas Rotas De minha preferência Eu utilizo duas Rotas Sem muito critério A 23 de maio Que é uma avenida Importante aqui em São Paulo Ou a Marginal Tietê Que também é uma via Expressa aqui em São Paulo Eu pego essas duas rotas Não me interessa Normalmente qual eu pego Vou pegar Só que aí chegou Um determinado dia Que eu falei assim Pô Eu quero ver Se tem alguma diferença Entre eu ir Pela 23 de maio Ou pela Marginal Tietê E aí eu tenho o hábito Tiago De anotar Os minutos Da minha corrida Eu tenho lá Um caderno Que eu anoto Tudo isso daí Aí eu fui lá Nesse caderno E peguei uma amostra Eu fui lá E falei assim Pô, na 23 de maio Quanto tempo eu demoro Pra chegar no aeroporto Fui lá E peguei Sete ocorrências Pra 23 de maio Fui lá Nas minhas anotações Puxei assim Aleatoriamente A primeira lá Que eu peguei Deu 52 minutos Peguei uma segunda Deu 67 minutos E assim por diante Fiz a mesma coisa Com a Marginal Tietê Fui lá Nas minhas anotações E aleatoriamente Fui puxando ali Os dados E encontrei o quê? Que pela Marginal Tietê Teve uma corrida Com 59 minutos Outra com 60 minutos E por aí vai, né? Aí eu tô curioso, né? Eu falo assim Pô, caramba, né? Será que tem alguma Diferença na média? Será que uma Uma rota é mais rápida Que a outra? Aí o que que eu vou fazer, né? Aquela medida Aquela medida mágica Que sempre vem, né? Aquela que mais aparece Que todo mundo saca, né? Acho que todo mundo já sabe Que eu vou calcular aqui, né? A média, né? Então vamos lá, pessoal Pra calcular a média No Excel É igual Média, né? Tem que colocar o acento Pra se ele aparecer Vou calcular essa média aqui, né? Vamos lá, ó Calculei a média Deu 58 Vou calcular a mesma Pra Marginal Tietê Igual A média Vamos lá Calculei aqui essa média Aí olha lá, né? Olha que interessante Se a gente ficar Só aqui nesse teste Se a gente ficar Só aqui nessa observação Eu posso chegar À conclusão E falar assim Tanto faz O caminho Que eu escolher, né? Se eu for pela 23 de maio Pela Marginal Tietê O que muda É uma questão aí De 30 segundos, né? Não tem diferença nenhuma, né? A média, né? Então eu falo assim Tanto faz Só que eu ouvi falar aí, pessoal Que tem uns testes estatísticos Que podem me ajudar, né? A melhorar a minha análise A minha tomada de decisão E o Nino veio aqui me provocar, né? Com o coleguinha dele, né? E aí? Você tá convencido, né? Dessa Desse resultado, né? É só isso mesmo? Será que tem mais, né? Dá pra gente Conseguir tirar mais disso daqui, né? Pra ajudar o nosso motorista Aí, né? O coleguinha do Chico Vai falar assim, meu Lógico que dá, né? Vamos fazer um teste F Né? Pra gente ver essa variância E a gente já vai discutir Essa variância Dos grupos, tá? Pessoal, lembra lá No PowerPoint Quando eu vou Fazer um teste O que eu preciso fazer? Definir a hipótese Ter um nível de significância Aplicar a regra de decisão E discutir o resultado Que é o que a gente vai fazer aqui Então, olha o que a gente vai fazer Qual que é a nossa O que a gente vai testar aqui agora No teste F O que o teste F Tá testando? C A variância do grupo 1 É igual a variância do grupo 2 Ou seja Essa variância da 23 de maio É igual A variância da marginal TET A hipótese Alternativa É de que elas São diferentes Vamos declarar também O nível de significância Já vou mostrar pra vocês No Excel Como que faz isso E aqui é a nossa regra, né? Aplicar a regra de decisão Se o F Se o F for maior Que o F crítico Então a gente rejeita Vamos fazer esse teste? No Excel Como que faz isso, pessoal? É muito simples Deixa eu clicar aqui Tiago Será que o pessoal Sabe clicar aqui Né? Ter a habilitar Essa análise de dados Ou eu mostro aqui rapidinho? Mostra rapidinho Mostra rapidinho Pessoal Pra fazer todos os testes Aqui no Excel A gente precisa habilitar Esse ícone aqui, né? Esse botãozinho De análise de dados Eu vou tirar aqui O logo que tá bem na frente Calma aí Só um minutinho Que a galera não dá Conseguir ver Pô, boa Agora já tá Já dá pra ver Beleza É muito simples, pessoal Olha lá Você vai clicar em arquivo Vai clicar aqui em opções, tá? Arquivo, opções Vai vir em suplementos Clica em suplementos E aí vai vir aqui, ó Gerenciar Suplementos do Excel Clicou aqui Né? Opa, desculpa Suplementos do Excel Em ir Clicou em ir Vai aparecer aqui A caixinha, tá? Pra você habilitar Ferramenta de análise Boa É só clicar aqui Dar o ok Provavelmente Eu não lembro Se você tem que fechar E abrir novamente Seu Excel Mas aí vai habilitar Acho que não Já aparece direto, né? Acho que sim Quase certeza Já vem direto, né? Tem que habilitar, tá, pessoal? A maioria do Não sei por que Eles não trazem isso Habilitar Então tem que chamar Essa função aqui E aí, então Se a gente vai clicar em dados Vai clicar aqui Nessa análise de dados Que a gente acabou de habilitar E vamos escolher aqui Os nossos testes E olha que interessante, pessoal Eu sei que Estatístico gosta mais De trabalhar com R Com Python Outras ferramentas Mas pra algumas coisas O Excel ainda ajuda E ajuda muito, tá? Olha quantas opções Pra aula A gente é bastante didática Pra didática Fica muito bom, né, Tiago? Foi por isso até que eu optei Pelo Excel E não pelo R Pra gente conseguir montar Essa historinha, né? Não, legal, legal Mas o Excel Ele, de certa forma Ajuda É claro que pra Várias Tem softwares aí Muito melhor Já que o Excel, né? Pra fazer as análises, né? Mas aqui o nosso Bom e velho Excel Vai ajudar a gente Aqui nessa live Aí, pessoal O que que eu quero fazer? Um teste F Olha lá Duas amostras Para variâncias Não é isso que eu tô testando lá? Olha a minha hipótese declarada lá Não é isso que eu vou fazer? Olha lá, então O que que eu tenho que Que dar pro Excel Pra ele Pra sair o nosso teste? O intervalo de variável É, o intervalo da variável 1 Né? Então vamos clicar aqui E vamos selecionar A nossa primeira variável Simples assim Dá Enter E vamos pegar a segunda Né? Diretinho pra gente Poder discutir Né? Olha lá Cliquei aqui Dei Enter Se eu fiz tudo direitinho Vai sair aqui uma tabela Saiu a tabela Aqui pra gente Discutir então Olha lá que interessante Então, pessoal Vamos ler aqui Essa tabela Passo a passo 23 de maio 23 de maio E marginal Tietê São as duas Variáveis que a gente Tá trabalhando Certo? 23 de maio E marginal Tietê A análise Já solta aqui Pra gente Pessoal Uma análise Descritiva Tá? Olha lá Ele deu a média Da 23 de maio E ele deu a média Da marginal Tietê A mesma que a gente Calculou lá em cima E ele deu aqui também Já, pessoal A variância Que é o que a gente Tá interessado nesse teste, né? Só de bater o olho aqui A gente tá vendo Que uma tem variância De 80.9 E a outra de 19.14 Só de bater o olho A gente fala assim Opa Tem alguma coisa aí Diferente A gente já vai discutir Esse resultado Tá bom? Vamos continuar aqui na tabela A gente já vai discutir Tem as observações 7 pra 23 de maio E 8 pra marginal Tietê E tem os graus De liberdade Lembra do grau de liberdade Lá na distribuição F Então, o que que é Esse grau de liberdade, pessoal? É N menos 1 Tá? O número de observações Numa variável Menos 1 O número de observações Na outra variável Menos 1 Vou lá na tabela E vou encontrar O ponto crítico Então, se você pegar Esses dois valores aqui O 6 e o 7 Vou lá olhar Naquela tabela Você vai encontrar Esse número aqui, ó Tá? Você vai encontrar O F crítico Tá certo? E aí, vamos lá, ó Você, então Tá na distribuição F Aqui, né? Coloquei aqui o desenhinho Pra ilustrar Acho que vai ajudar Você tá na distribuição F E eu marquei aqui Mais ou menos O ponto crítico, ó 3.86 Tentei colocar aqui Mais ou menos 3.86 Qual que é a aplicação Da nossa regra, pessoal? Se o F For maior Que o F crítico Então, a gente vai rejeitar A hipótese nula Beleza? Olha lá, então Vamos ver aqui O nosso F Olha o valor Do nosso F aqui O nosso F É claramente Maior do que o F crítico Certo? Se ele é maior Que o F crítico Então, eu vou concluir Que a variância Do primeiro grupo É diferente Da variância Do segundo grupo Uma outra coisa Uma outra coisa aqui Que você Que já é um aluno Um pouquinho mais Que já tem um pouco Mais de conhecimento Tá falando desse P-valor aqui, né? Que é o Uma probabilidade Mágica aqui Que a gente usa muito Né? Pra Pra esses testes De hipótese Né? E qual que é a regrinha Aí que a gente Sempre utiliza, né? Tiago Se o P-valor É menor Do que o nível De significância Se o P-valor Aquele resultado lá É menor Do que o nível De significância Então, eu rejeito A hipótese Nula Tudo bem? Só tô mostrando aqui Pra vocês Tem uma outra forma De olhar Você marca o F crítico Encontra o F crítico Tem o cálculo Do F Tá? Pode tomar a sua decisão Pelo F E o F crítico Ou, né? O que a gente faz Na prática, né? Tiago Não vamos mentir, né? É ir direto No P-valor A gente acha o P-valor Aqui, pô, menor Do que o nível De significância E acaba, às vezes Nem olhando O resto, né? Mas como a gente Tá sendo didático Aqui, eu tô mostrando Pra vocês Como que a gente Faz isso Passo a passo Tá bom? Mas na prática Pessoal, no dia a dia É P-valho, né? Tiago Não tem nem muito O que falar, né? Eu acho E aí E aí, pessoal Olha lá que interessante Você vai falar assim Pra mim Pô, professor Legal Fiz esse teste Você tá contando Que você é motorista Que você tá interessado Em saber se tem variância Nas rotas E aí O que você faz agora Com isso, né? É aí que tá O pulo do gato, né? Que é o interessante Da estatística E é É o que me fez Direcionar muita atenção Pra essa área Aí nos últimos anos Então, pessoal Baseado nesse resultado Aqui Eu sou motorista Lembra? Saio aqui do centro de São Paulo E vou pra Congonhas A média Se eu ficasse só na média Eu ia falar assim Meu Tanto faz 23 de maio Ou marginal Tietê Só que como eu fui esperto Apliquei esse teste aqui Eu tô tomando as minhas decisões Baseadas em dados Eu tô buscando um suporte estatístico Que caminho você acha que eu devo tomar aqui agora, pessoal? Não sei se o pessoal vai responder Mas já vou falar aqui É a marginal Tietê E por que é a marginal Tietê? Porque a distância dos valores A variância dos valores que eu encontrei É menor em relação à média Do que a 23 de maio, né? O que isso quer dizer? Que eu tenho mais constância No tempo de viagem Pela marginal Tietê Muito bom Exemplo sensacional Eu tenho mais constância, né, Tiago? Pela marginal Tietê Do que se eu for pela 23 de maio Eu posso ir pela 23 de maio E fazer a viagem em 45 minutos Posso Mas eu também posso fazer uma viagem Em 70 minutos Né? Olha lá E eu sou um motorista Eu quero ter certeza De que o passageiro vai chegar lá No aeroporto Que ele não vai ter que chegar lá Com pressa, correndo Que ele vai ter tempo De despachar a bagagem E pegar o seu voo tranquilamente Então, se eu optar Pela marginal Tietê Eu estou pensando o quê? Na constância A média aqui pra mim Não está assim Tá, eu sei que são 59 minutos Mas o que me dá mais constância No resultado, na média Ir pela marginal Tietê Ou seja Sou um motorista agora, né Esclarecido Eu entendo Como que é a minha trajetória O tempo que eu gasto A variância De cada trajeto E vou falar lá no hotel Olha Faz aí reserva De hora em hora E fala pro passageiro Que eu vou pela marginal Tietê Tá? Não preciso explicar pro passageiro Porque ali tem maior constância Mas você vai falar Olha, eu vou Sempre pela marginal Tietê Você sabe Você tem mais propriedade Do serviço que você está prestando Pessoal É por isso que a gente fez esse teste Se eu ficasse só na média Você ia ficar lá na média O mestre Eric falou aqui Excelente exemplo Ele também Deu uma zoada aqui Com o cãozinho Falou que ele queria consultar A tabela T de estudante O professor ensinou pra ele Ele vai e olha na F Ele está sabendo, cara Ele fica aqui Sabendo comigo Daqui a pouco o cachorro Está me ensinando, cara É, capaz mesmo Mas então ficou claro, pessoal Porque, olha um teste Um teste simples Né, Tiago? Não é um teste Que você vai falar assim Pô, não estou usando mais teste Foi nada de outro mundo Foi nada de outro mundo E olha o poder Que esse teste deu pra gente Você vai colocar lá Então agora eu como motorista Vou pela marginal Tenho mais constância Tá certo? É isso que eu quis demonstrar pra vocês Excelente Muito bom Nesse exemplo aqui Vou voltar lá pro PowerPoint Só tomar uma água, gente Vou voltar lá pro PowerPoint E depois trazer aqui mais exemplos Então vamos lá O Nino já deu essa provocada aqui na gente Pediu um exemplo Exemplo dado Aí, pessoal A gente viu o teste F Que é a análise Que a gente está vendo ali De variância E agora a gente vai cair na ANOVA Que é A gente fez o teste F Pra ver se tem Se a variância do primeiro grupo É igual Ou diferente da do segundo grupo Que a gente fez E a gente vai cair agora na ANOVA Lembra lá o que é ANOVA A gente usa ANOVA Quando a gente quer comparar A média de três ou mais populações De forma simultânea Tá? Então agora Pra usar o teste F Eu só posso ter duas variáveis Que é o que eu tinha lá 23 de maio E marginal TET E eu tava comparando a variância Aqui eu vou comparar as médias Tá? De três ou mais grupos De forma simultânea Tudo bem? E aí, pessoal Pra utilizar a ANOVA E eu já adianto Que nos nossos exemplos aqui Tudo vai funcionar direitinho Porque esses passos aqui Essas Essas assumptions Esses pressupostos aqui Eles já estão garantidos Tudo bem? É claro que se você vai aplicar a ANOVA Você tem que ter certeza De que esses pressupostos Que eu vou falar aqui Eles estão sendo replicados Lá nos seus dados Se não A gente cai num outro contexto Mas no nosso exercício Isso aqui já foi feito Vai dar certinho, né? O que que você tem que assumir Quando você tá aplicando A ANOVA, né? A análise de variância Seja de um fator Fator duplo Com ou sem repetição Que as populações Seguem a distribuição normal Ou a distribuição de Deus Né, Tiago? Porque é a distribuição Que ela modela, né? Ela modela Fenômenos naturais Tudo praticamente Vai cair na distribuição normal Né? Acredito que a maioria Já ouviu falar Da distribuição normal Então ela Eu tenho uma professora A professora Adriana, né? E ela chama A professora Adriana Silva Isso, a professora Adriana Nossa, a gente vai Pô, sensacional Isso, sim, sim A análise que mais bomba Aqui no canal é dela É, é Muito legal Tenho esse privilégio Cara, tenho esse privilégio De ter esse contato Ela é top Sim, sim E aí a nossa curva Deus Né? Por isso que eu coloquei aqui Algo Celeste, né? Boa A gente tá assumindo também De que as populações Têm desvios padrão Iguais Ou variância Tá bom, pessoal? Lembra que o desvio padrão É a raiz da variância, né? Então você vai encontrar O desvio padrão Ou variância Que elas são iguais Tá? Nos testes Que a gente Eu acabei fazendo Esses testes Inclusive com a professora Adri Tiago Pra ver se Nossa tabela Tava dentro Né? Desses pressupostos Nós fizemos antes, né? E tá tudo certinho Então tem que fazer Ter certeza Aqui no nosso exemplo Que vai funcionar Direitinho, né? E as populações Elas são Independentes Tudo bem? Você tem que garantir Que elas são de populações Independentes Show de bola, pessoal? Vamos lá, ó A ANOVA, né? Ela tem a sua origem Ela foi desenvolvida Pra aplicação na agricultura E isso faz, né? Com que vários termos Da ANOVA Ou um termo, né? Muito utilizado Na ANOVA Permaneça Que é um termo Chamado tratamento Gente, o que que quer dizer Tratamento? São as populações São os grupos Tá bom? Então, a primeira população Ou a primeira amostra Lá que você pegou É o primeiro tratamento É o segundo tratamento É o terceiro tratamento, tá? Ele tem esse nome Porque a ANOVA Foi muito aplicada, né? Teve a sua aplicação No início na agricultura Tá? Então eles estavam fazendo O tratamento Então eles tinham lá Um vazinho lá Um pedacinho de terra Onde eles iam fazendo ali Os testes do experimento Para comparar as médias Não é isso que a gente Vai fazer aqui agora? Então eles comparavam ali De três ou mais grupos Os tratamentos, tá? É claro que depois A ANOVA encontra Uma aplicação Fora da agricultura, né? É uma ótima técnica A gente vai ver aqui agora Mas o nome permanece, tá? Mas tratamento É simplesmente as amostras Ou, né? Que você tirou lá da população Tá certo? Tratamento é usado Para identificar As diferentes populações Que estão sendo examinadas Ok? Ou primeiro tratamento Segundo tratamento Terceiro tratamento É só isso, tá bom? Então quando você estiver Trabalhando com a ANOVA V tratamento Não precisa assustar Tratamento são os grupos Beleza, pessoal? Boa Vamos lá É porque às vezes O pessoal confunde mesmo, né? Confunde, Tiago E eu vou falar Que quando eu comecei A estudar estatística, né? Eu também confundia, cara E saia aqueles resultados lá No Excel lá E tinha lá em inglês, né? Ou usando um outro sócio Eu falava, meu Que isso, né? Não, é porque Quando a gente aprende lá A ANOVA lá da Da regressão linear, né? A gente não vê como grupo Mas quando você vai lá Para planejamento de experimento Aí já vem o tratamento Já vem o tratamento Como é que o tratamento é esse? E aí, então Só para deixar claro Que aqui nesse nosso contexto O tratamento, cara São os grupos Então quando eu falar Tratamento aqui Estou me referindo Aos diferentes grupos Tá? Massa Então vamos lá, pessoal Aqui, ó Antes de ir lá para o Excel Vamos entender aqui E a aplicação da nova Fator único Fator duplo Com repetição E sem repetição Olha lá aqui, pessoal Vamos olhar aqui Essa tabela, né? Esses dados E são os mesmos dados Que a gente vai estar utilizando Daqui a pouco lá no Excel Então essa nova Fator único Vamos lá, pessoal Por que que ela é Fator único, né? Olha o que eu tenho aqui Eu só tenho rotas Tá? Eu tenho uma única variável Rotas É desse universo Que eu estou falando 23 de maio Marginal Tietê Avenida Paulista Avenida dos Estados Eu estou trabalhando aqui Com rotas É um único fator Tá? E o que que eu estou Analisando aqui Quando eu tenho a nova Com um único fator Qual que é o meu objetivo? Né? Lembra lá Que tem que declarar A hipótese, pessoal Declarar Declarar a hipótese Então eu vou ter A primeira, né? Eu vou saber lá A hipótese nula A média do primeiro grupo É igual a média Do segundo grupo Que é igual a média Do terceiro grupo Que é igual a média Do quarto grupo Beleza? A hipótese Alternativa Pelo menos Uma média É diferente Então é isso Que a gente vai Estar testando Eu quero saber Se a média Desses tratamentos São iguais Ou se pelo menos Uma média É diferente Fator único Por quê? Novamente Por que fator único? Eu só tenho aqui Rotas Tá? Só tenho rotas aqui Caminhos Tá? Trajeto Vamos lá Aqui agora Pessoal Ver essa nova Fator duplo Sem repetição Olha que mudou Um pouco A minha tabela Eu tenho os mesmos As mesmas rotas Da tabela anterior Mas olha aqui Agora o que eu tenho Eu tenho os motoristas Olha lá Pessoal Fator duplo Tá? Ou duas variáveis Rota e motorista Acho que tá claro isso Tiago Essa questão Dos fatores Fator Eu tenho ali Os tratamentos As rotas E eu tenho agora Os motoristas Por isso que é um fator duplo E sem repetição Já vai ficar claro Por que é sem repetição Vamos lá Vamos lá pessoal Olha aqui As hipóteses Que eu tenho que declarar Agora eu tenho dois fatores A primeira hipótese Que eu vou declarar É igualzinha Aquela do slide anterior As médias dos tratamentos São iguais As médias dos tratamentos Não são iguais Gente É a mesma É a mesma declaração Tá? De hipótese lá Agora Eu tenho um outro contexto Eu não tenho um outro fator Motorista O que eu quero saber Pra que eu uso a nova Pra comparar a média De forma simultânea De diferentes populações As médias dos motoristas São iguais Ou as médias dos motoristas Não são iguais Tá? Então eu vou ter agora O teste Que a gente já vai rodar no Excel Ele vai comparar aqui Os tratamentos E depois vai comparar Nas linhas aqui Os motoristas Tá bom? Por isso que é fator duplo E é sem repetição Porque eu tenho apenas Uma observação De cada motorista O que é diferente Aqui nesse contexto Onde eu vou trabalhar Com a nova fator duplo Com repetição Veja bem, pessoal A nova fator duplo Com repetição Por que agora Ela é com repetição? Porque veja Lá na tabela anterior Eu tinha apenas Uma ocorrência Pra cada motorista Agora eu tenho Mais de uma ocorrência Tá? Isso vai ficar mais claro Lá no exemplo Gente Qual que é A grande Eu gosto muito Dessa análise aqui Quando é possível fazer Né? Essa análise Essa nova Fator duplo Com repetição E por que Que eu gosto Tanto dela Né? Porque quando a gente Consegue reunir Esses dados A gente consegue ver Pessoal A interação A interação Dos dois fatores Na variável Resposta O que que é isso Pessoal Não tô entendendo Interação De fatores Variável Resposta Meu Olha que exemplo Simples O professor Né? Que quando assume Lá aquele Personagem De motorista A gente sabe Que quem dirige Muito Gasta muito tempo Ali no carro Só dirigindo Vai ficando Mais gordinho Né? E aí eu tô Querendo emagrecer Eu sei E eu sei Que a interação De exercício Físico Com dieta A interação De exercício Físico Com dieta Tenha um impacto No peso Tá? Se eu Quero emagrecer Tenho uma interação De dieta E exercício Físico Tem um impacto Na variável Resposta Que é peso Aqui no nosso Contexto Eu quero testar A interação De rota E motorista Pra ver se isso Tem um impacto No tempo De viagem Novamente Pessoal Eu quero testar A interação De tempo Desculpa A interação Do motorista E rota Pra ver se isso Tem um impacto No tempo De viagem Que isso Que que eu Traduzindo Gente O Denis Quando ele pega 23 de maio Será que ele é mais rápido Que o Zé Por exemplo A gente consegue Bater o olho aqui Consegue ver O Denis Pela 23 de maio Levando os passageiros Ele gasta 18 minutos O Zé É só Só uma coisa Não ficou muito claro Pra mim O que que são As repetições No sentido de Tipo São os dias O que que são As repetições As repetições Aqui eu peguei Os motoristas Denis Então aqui na tabela Anterior Eu tinha apenas Uma repetição Pra cada motorista O Denis O Pedro O Toninho O Chico E o Zé Aí agora Aqui Thiago Isso vai ficar mais claro Lá no Excel Que eu vou falar Da média Quanto mais repetições Eu tiver Mais certeza Eu vou ter Da média Mais assertividade Eu vou ter Então Mas a repetição Dentro Dentro da Realidade Seria o que? Dias diferentes? Essa é a minha dúvida Entendeu? Ah sim São corridas São corridas Ah ótimo São corridas diferentes É porque senão Fica um pouco Fica um pouco Sem contexto As repetições Ótimo Ótimo Thiago Ótimo mesmo Pessoal Olha aí O Thiago Chamou uma atenção Pra uma coisa Que eu não deixei claro Verdade Aqui são as corridas Então o Denis Fez uma corrida Pela 23 de maio Gastou 18 minutos Fez outra corrida Pela 23 de maio Gastou 15 minutos Fez outra corrida Pela 23 de maio Gastou 21 minutos É isso né Thiago? Fez uma outra corrida Isso pessoal Fui eu mesmo Na hora Atropelei Fez uma corrida Pela Marginal Tietê Fez 14 minutos Fez uma outra corrida Pela Marginal Tietê Gastou 17 minutos É isso que é a repetição Show Thiago Isso aí mesmo Legal Então pessoal Olha a hipótese Que eu vou declarar aqui Olha a minha hipótese Eu estou buscando aqui Interação Nas duas análises Que a gente vai rodar daqui a pouco Não tinha essa questão da interação Agora tem essa questão da interação Eu quero saber se motorista Interagindo com rota Tem um impacto na variável resposta Que é o tempo de viagem Então olha aqui A declaração da hipótese Não há interação entre os motoristas e as rotas E a hipótese alternativa De que há interação entre os motoristas e as rotas Pessoal Agora acho que vai ficar mais claro Thiago Vou lá no Excel Vou rodar lá os testes O Nino vai estar me ajudando também Eu acho que isso vai ficar mais claro lá agora Boa Olha lá Deixa eu fechar aqui Vamos abrir aqui o Excel Então pessoal Vamos lá Eu sou um motorista Comecei ali trabalhando bastante Só que eu prosperei pessoal Trabalhava ali dando aula Fazendo live Dando aula E trabalhando como motorista E eu prosperei E consegui abrir a minha própria empresa de transportes Então agora Eu não preciso mais Dirigir Eu agora tenho uma grande empresa Eu tenho uma frota de ônibus E eu mantive o hábito De trabalhar com dados Já que eu trabalhei bastante Sempre pautei as minhas decisões em dados Então agora Só uma Porque está dentro Nos nomes dos motoristas Está preto Eu acho que tem alguma coisa Ah não Calma 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 É para não dar spoiler Calma É para não dar spoiler É para não dar spoiler Porque primeiro eu vou rodar Como um fator único Não é porque Às vezes quando você bota Por exemplo no Zoom Quando aparece a janelinha Ele fica meio preto mesmo Quando bota Eu acho que precisa Alguma coisa desse tipo Não Não Então beleza Está planejado dentro do meu storytelling De boa De boa Tranquilo Mas boa 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 Tranquilo Não Valeu Pessoal Então voltando a nossa historinha lá Eu prosperei Trabalhei bastante Fazendo ali as viagens Consegui juntar um dinheiro E consegui abrir a minha própria empresa de transportes Sempre tomei as minhas decisões baseadas em dados As minhas decisões sempre foram pautadas ali Através da estatística Através de análise Lembro Se eu era motorista Já estava preocupado Em saber da média Da variância ali Para me ajudar Agora que eu sou um empresário Eu vou continuar utilizando dados Para ajudar Eu a pautar as minhas decisões Tudo bem? Então vamos lá pessoal Eu continuo prestando esse serviço Só que agora com uma frota de ônibus Então eu tenho ali vários ônibus Que cada ônibus Tem um trajeto Saindo ali do centro mais ou menos E mantendo o nosso exemplo De ir para também o aeroporto E aqui eu tenho os minutos Então eu tenho tempo de viagem do centro Para o aeroporto em minutos Então tem lá uma rota pela 23 de maio Pela Marginal Tietê Só que agora eu tenho mais rotas Agora eu quero trabalhar com três ou mais grupos Tem uma rota pela Avenida Paulista E tem uma rota pela Avenida dos Estados Quando eu quero usar a nova pessoal Quando eu quero usar a nova Que também é um teste Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Declarar a hipótese Beleza? Então olha aqui a hipótese A média do primeiro grupo É igual a média do segundo Ou tratamento A média do primeiro tratamento É igual a média do segundo tratamento Terceiro tratamento Quarto tratamento Hipótese nula Pelo menos uma média é diferente Então o que eu estou comparando aqui, pessoal? A média dos tratamentos É isso que eu vou testar Vamos lá fazer esse teste E é super simples Aqui, olha lá aquela questão do slide, pessoal Eu estou trabalhando com um fator Um único fator As rotas Um único fator Então eu vou clicar aqui em dados Vou vir em análise de dados E vou clicar aqui Fator único A nova fator único Vou dar ok E vou Aqui, ó Intervalo de entrada Vou selecionar tudo O que eu preciso, tá? Aqui que são os tratamentos Da 23 de maio Até a Avenida dos Estados Seleciono tudo E dou enter Beleza? Rótulos de linha sim Por quê? Porque eu marquei lá O nome das avenidas O trajeto Lembra que eu tenho que declarar O nível de significância? O alfa 95% Olha aqui Ele declarado Tem que declarar E onde que eu quero Essa tabela? Vamos colocar ela aqui Para a gente poder Explorar Desses resultados Vamos dar o enter Acho que vai dar tudo certo Então vamos lá Tudo certo E olha aqui, pessoal O resumo, né? Ele traz Aquela estatística Descritiva Igual o nosso teste anterior Então ele vai trazer A contagem, né? 23 de maio A contagem 1, 2, 3, 4, 5, né? Faz isso para todos Traz a soma E traz a média Se a gente puxar a média aqui Vai ser essa média aqui A mesma, tá? O Excel já traz isso para a gente Acredito que outras ferramentas também Já traz, né? Tiago, o R também Puxar o summary lá Já traz tudo isso para a gente, né? Só que o que interessa aqui, pessoal O que interessa para a gente É essa tabela aqui Afinal de contas Nós estamos fazendo um teste Para ver o quê? Se as médias, né? De diferentes populações São iguais ou não É isso que a gente está testando aqui Pessoal Quando eu estava preparando a aula Eu estava fazendo esses cálculos aqui Tudo na mão, né? Para mostrar para vocês Mas aí eu falei assim Não, acho que eu vou ficar Três horas de live Se eu ficar fazendo tudo isso Manualmente A soma dos quadrados Estava fazendo, Tiago E já que a gente está aqui Batendo um papo Vou até mostrar para vocês Estava fazendo aqui na mão Mas eu acho que ia fazer Os alunos sofrerem muito, né? Fazer um passo a passo, né? Falei não Vamos com calma Nesse primeiro momento Qualquer coisa Pode deixar de indicação também Não tem problema Se você puder compartilhar Não sei se vai poder Posso compartilhar esse material Não tenho apego, não Posso passar para o pessoal Os slides, né? Mas eu estava fazendo ali na mão Para mostrar, né? De onde que veio Cada um desses valores Depois eu falei É uma questão de tempo E para eu manter a minha historinha Melhor não, né? Mas aqui, pessoal É a soma dos quadrados, né? E eu estou vendo aqui A variação Fonte da variação Entre grupos, né? Entre os grupos aqui Entre os tratamentos E aqui, dentro dos grupos Eu estou vendo a fonte da variação Dentro dos grupos Dentro de cada tratamento Tá certo? Gente, parece difícil calcular isso Mas é super tranquilo Não é rocket science Dá para fazer, tá bom? Aqui não vamos fazer Porque senão vai demorar muito Tem os graus de liberdade, né? Os graus de liberdade aqui São calculados É um pouquinho diferente Daquele que foi calculado No teste anterior, tá bom? Aqui no caso A gente pega os grupos, né? Um, dois, três, quatro Então K menos um Vai achar o grau de liberdade Da variação entre grupos Se a gente quiser achar Os graus de liberdade aqui Da variação E Dentro dos grupos A gente vai fazer o quê? O número de observações Que é 20 menos K Que vai encontrar 16 Tudo bem? Mas o Excel já dá isso Para a gente também Aqui é a média dos quadrados E a gente chegou Exatamente Exatamente Nos valores Que interessam para a gente Que é Que a gente viu No teste anterior Que é o tal do F E o F crítico Pessoal, lembra lá que Se o F For menor do que o F crítico Eu não posso rejeitar A hipótese nula Mas na prática Onde que a gente olha Pessoal O P valor Que é esse Numerozinho aqui Olha lá O nosso P valor Ele está maior Do que o nível de significância Tá? Qual que é a regra de ouro Que a gente usa? Se o P valor É maior Que o nível de significância Eu não posso Rejeitar a hipótese nula Ou seja Ou seja Eu olhando esses dados Aqui agora Empresário Dono da minha própria Empresa de transporte Se eu fizer só esse teste Se eu comparar apenas A Se as As médias Dos diferentes tratamentos Com esses dados Eu vou falar assim Opa Não tem Não tem As médias Elas são todas iguais Não tem nenhuma média Que é diferente Ou seja A variância Que acontece O que a gente pode concluir É que a diferença Das médias aqui Ela é atribuída ao acaso Né? Pô, professor Mas o que você quer dizer ao acaso? Pode ser que numa viagem Furou o pneu Na outra teve um farol quebrado Na outra teve um acidente Mas eu não posso dizer Que essas médias Elas são diferentes Num teste com 95% De nível de significância Não posso, tá? Eu estou fazendo esse teste aqui E se eu parar aqui A minha análise Eu tenho, né? Através desse teste Que aceitar, então Que a hipótese nula É É ruim falar a verdadeira, né, Tiago? Mas é aquela que é Ali a A mais adequada, né? Não falar a verdadeira, né? Eu não consigo rejeitar Essa hipótese Alternativa Essa hipótese nula, tá? As médias são iguais Só que, né? Eu sou esse empresário Eu sou atento ao meu business E eu fiz esse teste Só que o meu contexto ali De negócios, né? No meu contexto de negócio Pessoal Tá chegando muita reclamação De que não tem constância, né? No serviço Tem ônibus que chega atrasado Tem ônibus que chega muito cedo E eu não posso chegar Com ônibus muito cedo Lá no aeroporto E o ônibus ficar parado Lá na vaga Porque tem outra empresa Que vai chegar Vai ter outro, né? Tem os horários dos ônibus Eu não posso chegar E estacionar meu ônibus Lá e ficar esperando Vai vir de uma outra empresa Então as coisas Tem que funcionar E eu tô recebendo Muita reclamação Ou que chega muito cedo Fica atrapalhando lá o fluxo Ou que chega atrasado, né? Eu falo assim Caramba, né? Vamos fazer um outro teste Dá pra fazer um outro teste? Dá Que a gente vai comparar agora O quê? O que a gente vai fazer? Aquele teste Onde a gente tá trabalhando Uma nova com dois fatores Agora a gente vai testar Isso daqui, pessoal As médias dos tratamentos São iguais Ou as médias dos tratamentos Não são iguais Veja bem que é o mesmo Teste que a gente fez ali agora Só que agora A gente vai colocar um outro fator E isso vai mudar Os nossos resultados Vai mudar a nossa percepção Tá? Então, olha lá As médias dos motoristas São iguais? As médias dos motoristas Não são Opa, só colocar aqui Tá escrito direitinho Tá, pessoal? A gente fez só na hora de Não são iguais Tá direitinho aqui, pessoal Não sei por que Não tá aparecendo Ah, por causa que esse aqui Tá tudo bom Aí Olha aqui, pessoal Vamos fazer um teste, então Que eu acho que vai ficar mais claro Essa questão dos dois fatores Vamos clicar em dados Novamente Análise de dados A nova Fator duplo Sem repetição Tá? Sem repetição Olha lá Deixa o spoiler daquela hora Eu preciso agora colocar aqui, né, Tiago? Senão não vai dar certo É Peraí Olha lá Agora sim, gente Eu fiz o primeiro teste Eu tampei, né, os motoristas Pra gente trabalhar com um único fator Agora eu vou trabalhar Com essa mesma tabela, né Falei assim Pô, não Eu quero Eu quero espremer mais esses dados Eu sou dono dessa empresa Tô recebendo reclamação Não é possível Que esse teste Eu vou aceitar esse teste Assim, tão facilmente Olha lá A questão, pessoal De ter que entender O seu negócio Olha, eu tô recebendo muita reclamação Peraí Tem que ter algo mais Vamos considerar os motoristas? Beleza Vamos colocar dois fatores, então Como que eu vou fazer isso? Declarei as minhas hipóteses aqui já E como que eu faço esse teste? Dados Análise de dados A nova fator Sem repetição Clicou aqui, pessoal Olha aqui o BIM Intervalo de entrada Vamos lá pegar e selecionar tudo Agora eu vou selecionar o motorista Do motorista Vou selecionar tudo aqui Todos os dados E vou dar Enter Rótulos Por que rótulos, pessoal? Novamente tem lá os títulos O nível de significância 95% Onde que eu quero essa tabela? Vai ser uma tabela grande Vamos colocar ela aqui Vou dar Enter Se tudo estiver certinho Vai sair Vamos lá Olha aqui, pessoal Saiu uma tabela Bastante interessante também Que já traz o resumo Dos motoristas E traz também o resumo Dos tratamentos Pessoal, essa tabela aqui É a mesma Que essa daqui Igualzinho Depois vou compartilhar o material Você vai ver É a mesma tabela Não mudou nada Eu não estou comparando Isso de novo As médias dos tratamentos São iguais As médias dos tratamentos Não são iguais Então é a mesma tabela E traz aqui também A descritiva para os motoristas Porém Porém Olha aqui que interessante Quando a gente vem Para a nossa tabela De análise de variância Olha as linhas As linhas são os motoristas Pessoal Olha o que eu estou testando Aqui com os motoristas As médias dos motoristas São iguais Olha lá Vamos ver se as médias Dos motoristas Então são iguais Vamos olhar o p-valor Já aqui direto Pessoal Que é o que é o mais utilizado Olha aqui o p-valor Com uma corzinha aqui verde Olha o p-valor Não é menor Do que o nível De significância Bastante Olha lá Vamos ver o f também E ver o f crítico O f está maior Que o f crítico Ou seja As médias dos motoristas Não são iguais Então eu estou falando Opa Espera aí Olha Eu fiz um teste Que agora me mostrou Que olha As rotas lá Elas vão ser diferentes também Olha quando agora Eu vejo o teste Dos tratamentos Lá Tinha dado Aqui no primeiro Que As médias eram iguais Porém Quando eu coloco Um outro fator Eu coloco Uma variável Na presença da outra As coisas mudam Muda o cenário E olha que interessante Aqui agora Eu que sou Esse empresário Interessado em dados Fazendo aqui as minhas análises Pensando no meu contexto Olha aqui pessoal Eu estou vendo que agora Também tem Uma diferença Nas médias Então mudou o resultado Então agora A partir desse teste O que eu posso concluir Com base nos resultados Da amostra Eu concluo que existe Uma diferença na rota E nos motoristas Então eu estou ficando Está fazendo mais Está tendo mais Coerência Com as reclamações Que eu estou tendo Eu falo assim Opa peraí Então tem alguma coisa Aí que eu preciso ainda Entender um pouco mais Que é agora Que eu vou fazer o teste Dia nova Fator duplo Com repetição Olha aqui pessoal Esse teste Está dando para entender Pessoal Que eu estou criando Um contexto Onde eu venho buscando Mais testes Para entender A minha situação De negócios ali Então se eu fazer Um teste Só de tratamentos Se eu parar ali Cheguei numa conclusão Mas eu sou curioso Eu sou estatístico Gosto de estatística Gosto de dados Não vou parar ali Eu vou apertar Esses dados Até onde dá Vamos fazer um outro teste Vamos considerar dois fatores Quando eu coloquei Uma outra variável Ah mudou o cenário Ah mudou o cenário Está fazendo mais Está mais próximo ali Daquele meu ambiente De negócios De estar tendo Muita reclamação Então agora O que que eu vou fazer Aqui pessoal Com vocês A gente vai fazer Uma nova Fator duplo Com repetição Lembra lá no slide Que a gente tinha As repetições das viagens O Denis fez uma viagem Pela 23 Fez a outra viagem Pela 23 Outra viagem Pela 23 E a gente foi Marcando isso Na nossa tabela O que que a gente Quer entender Quando a gente Trabalha com repetição A pergunta Que a gente Quer responder É Existe uma interação Entre as rotas E os motoristas E os motoristas Lembra aquela questão Do professor Tá gordinho Do motorista Tá gordinho Dieta E exercício físico Tem um impacto No peso Rota E motorista Tem um impacto Afeta O tempo De viagem É isso que a gente Vai estar testando Aqui Então Podemos investigar Essa questão Estatisticamente Ótimo Estendendo o procedimento Da ANOVA De duas vias Dos dois fatores Apresentado No exemplo anterior Adicionamos Uma outra fonte De variação A saber A interação A gente já vai ver Vamos replicar O experimento Gente O mesmo experimento Só que agora Nós temos Três observações Para cada combinação De motorista E rota Tá E por que Pessoal Por que é importante Ter essa repetição Porque usando A média De três tempos De viagem Para cada combinação Ou mais Ou mais Na verdade Que quanto mais Eu tivesse Seria melhor Mas usando A média De três tempos De viagem Para cada combinação De motorista E rota A gente obtém Uma média Mais confiável Do tempo Médio De viagem Olha aqui Um exemplo Para ver Como isso vai ficar Mais fácil Só tomar uma água Beleza Ó Eu moro Aqui no centro De São Paulo E trabalho Na Avenida Paulista Isso é Uma Uma verdade Se eu Só um dia Se eu sair Aqui de casa E for para Paulista Eu falo assim Ah, demorei Trinta minutos Andando Dá para eu Generalizar isso Com uma única Observação Falar assim Ah, foi Trinta minutos Andando Dá para falar Essa é a média Foi uma única Observação Agora eu moro Aqui no centro De São Paulo Trabalho na Paulista E eu faço Esse trajeto Por um ano Um ano Eu faço Esse mesmo caminho Então eu sei Que num dia Eu gastei Trinta minutos No outro Eu gastei Vinte e oito No outro Eu gastei Trinta e um No outro Eu gastei Trinta e dois No outro Eu estava cansado Gastei quarenta No outro Eu fui correndo Gastei vinte Ou seja Quando eu tenho Maior possibilidade Você consegue perceber Sentir Que eu estou chegando Numa normalidade Que você Eu vou estar sempre chegando Ali nos trinta minutos Que é Ou quando eu calcular Isso eu vou encontrar Uma média E quando eu for tirando Amostras Dessa média Quanto mais eu tiver Mais próximo Eu estou Dessa normalidade Mais próximo Eu estou De um dado real Dá para sentir isso Tiago Ficou claro Esse exemplo De que eu preciso Muito legal Esse território Está bem massa Eu preciso ter Várias observações Se eu fizer só uma Eu falo assim Foi uma única ocorrência Agora eu vou Um outro dia Vou depois Vou de novo No decorrer do tempo De um ano Eu consigo falar assim Se eu vim andando É trinta minutos Se eu for de bicicleta É vinte minutos Se eu for de ônibus É dez minutos Se eu for parando Tomando cerveja É duas horas Porque você tem Essa experiência Desse trajeto Agora uma única Observação Fica mais difícil Então quanto mais repetição Eu tiver Quanto mais ocorrência Eu tiver Do tempo de viagem De cada rota De cada motorista Mais confiável Vai ser o tempo médio De viagem Tá? Acho que ficou claro Se eu tento explicar De uma outra forma Mas é É pra isso Que a gente vai repetir aqui E aí pessoal Olha lá A hipótese nula Que a gente vai declarar Que a gente já viu no exemplo Não há interação Entre os motoristas E a rota Ou seja Não tem interação Entre o motorista e a rota E a hipótese alternativa Há interação Entre os motoristas E as rotas Vamos fazer então aqui Esse teste Sou lá aquele empresário Que estou preocupado Com o meu negócio E quero entender O que está acontecendo Vamos lá então Para fazer esse teste Mesma coisa pessoal Dados Análise de dados A nova Fator duplo Com repetição Com repetição Clicou em ok Pessoal Só selecionar A tabela Seleciona Toda a tabela Dá enter Aqui Tem uma coisa Que a gente precisa Prestar atenção Linhas Por amostra Quantas repetições Eu tenho de cada motorista Pessoal Três Então eu vou colocar Três aqui Se fossem quatro Quatro Se fossem dez Dez Cem Ia colocar cem aqui Tudo bem Então tem que prestar Atenção nisso Quantas ocorrências Eu tenho para cada motorista Três Vou lá e coloco aqui Tudo bem Boa Olha aqui o nosso nível De significância De novo Estou trabalhando com O que é o mais comum Mas pessoal Por favor Você tem que entender O seu contexto Para ver se o seu alfa É isso mesmo Se o seu apetite É o risco É esse aqui mesmo Tudo bem Onde é que eu quero Essa saída Agora aqui vai sair Um tabelão Gente Vamos colocar ele aqui Vamos dar o enter Se tudo estiver certinho Vai sair Saiu Tiago Estou feliz Que eu não tive Nenhum problema Com as saídas Dos resultados Já estou conseguindo Vigar live Porque não tem problema Com os resultados Boa Já é um sucesso Vamos lá Vamos entender Essa tabela Olha lá Ele traz também Um resumo Para cada motorista Trouxe um resumo Do Denis Do Pedro Do Toninho Do Chico O que ele trouxe Olha lá 23 de maio Quantas ocorrências Eu tenho Quantas repetições Três A soma Deu 24 A média Dezoito A variância Deu nove Então ele traz Essa estatística Descritiva aqui Para todos os motoristas Tá bom Que a gente pode trabalhar Gente Lembrando Que a estatística Descritiva É excelente Não é Tiago É ótima Resolve inclusive Grande parte Dos problemas Que a gente precisa Que resolve muita coisa Então assim Observar essas tabelas Com calma A estatística Descritiva Antes de ter aquela ânsia Não quero usar o R Quero usar uma técnica Meu Entenda os seus dados Para Olha Observa Vê o que tem ali E aí Perfeito Vai lá e vem Uma estatística Descritiva Não deve ser Menospreza De forma alguma De jeito nenhum Então prestem atenção Nisso daqui E aí pessoal A gente caiu na tabela Que é a tabelinha Que a gente quer O nosso teste Aí vamos checar aqui Essa interação Explica a gente O resultado Que a gente encontrou aqui Que interessante Pessoal Olha lá O nosso F O nosso F crítico O F está um pouquinho maior 2.13 E aqui 2 Ou seja Ele está aqui Rejeitando a hipótese nula De que não há interação Então ele está dizendo aqui assim Há interação Entre os motoristas E as rotas Então o que isso quer dizer Pessoal Olhando aqui os nossos dados Opa Espera aí Tem motorista Que performa melhor Dependendo da rota E tem motorista Que não performa tão bem Dependendo da rota Ou seja Motorista e rota Tem impacto No tempo de viagem Ficou claro isso? Motorista e rota Será que é melhor trocar, né? Será que é melhor trocar O que está acontecendo? Esse motorista Precisa de treinamento Precisa O que ele precisa? Porque está tendo Uma interação Motorista e rota Tem impacto No tempo de viagem E aí, pessoal Só para finalizar aqui Já estou terminando Eu sou esse empresário chato Que gosta de dados Eu quero entender A minha empresa Então agora eu já sei Que existe esse evento Da interação Tiago Eu quero saber Os meus motoristas Quero saber O que está acontecendo Com os meus motoristas Que motorista Que não tem constância Que motorista Que a média Está variando A média de viagem Está variando Que motorista Que às vezes Chega muito cedo Que motorista Que às vezes Chega lá tarde Que estacionar o ônibus Não tem lugar Que motorista Que chegou lá Muito cedo Chegou outra empresa Não consegue estacionar Porque o meu Está lá atrapalhando E quais são os motoristas Que estão entregando O serviço Com constância Olha lá Onde a gente vai descer A gente fez toda Essa análise Foi entendendo E a gente vai chegar No motorista A gente vai conseguir Bater nele Chegar nele lá E falar assim Por que está acontecendo aqui Vamos fazer esses testes Pessoal Para a gente terminar Bora Vamos lá Para a gente Eu já passei do tempo Né Tiago Mas você me deu Eu vim com calma Está excelente Está muito bom Esse storytelling Acho que está Muito interessante Para a galera entender Está muito bom mesmo Parabéns Valeu Então eu vim com calma Sem correr Falei Vamos devagar então Olha aqui O que eu fiz Pessoal Eu estou Obcecado por dados Quero entender Isso direitinho Peguei Essas observações Essas repetições E quebrei em tabelas Para cada motorista Então eu peguei O Denis Que é o primeiro motorista E peguei Igualzinho Está lá pessoal Fiz a mesma coisa Para o Pedro Fiz a mesma coisa Para o Toninho Aqui é o Toninho Estava no livro Que eu usei Um outro nome Aqui o Toninho Aqui o Chico E o Zé E aí eu estou Preocupado Gente Olha lá A minha preocupação Agora Eu quero saber Que motorista Que me entrega o serviço Com confiança Ele está sempre lá Mais ou menos No mesmo horário Não tem tanta variância Os valores estão Próximos ali da média E aqueles que Por algum motivo Não entrega o serviço Com constância Eu quero chegar lá Nesse cara Para entender Então olha aqui A nossa hipótese A média do tempo Ser igual Igual no que? Vamos entender aqui O que a gente está fazendo Olha aqui Eu estou fazendo Uma nova agora De fator único Único fator Pessoal Voltamos lá Para a nova De fator único Porque aqui Eu vou pegar O motorista O Denis Mas é só o Denis E eu vou comparar As viagens Do Denis Só do Denis Por isso que eu estou Fazendo aqui A questão do tratamento Eu estou testando A média Do Denis As repetições Que ele fez Aqui na Vamos explicar de novo Então eu peguei o Denis Lá As repetições Da viagem 23 de maio Deu 18 minutos Deu 15 minutos Deu 21 minutos Eu quero saber Se as médias Nessas viagens Do Denis Elas são iguais Ou se elas são diferentes É isso que eu quero fazer Tudo bem pessoal? De novo Eu peguei Os dados do Denis E eu vou ver Denis As suas viagens Na 23 de maio As médias são iguais? Na Marginal Tietê É igual? Na Avenida Paulista É igual? Na Avenida do Estado É igual? Estou vendo essa constância É o que eu quero Eu quero que o meu motorista Tenha uma constância no serviço Que ele entregue o serviço De forma confiável Então o que eu fiz? Uma ANOVA De fator Único Um único fator Eu tirei aquela parte do resumo Tá pessoal? Trouxe aqui só a tabela Já fiz Porque eu mostrei para vocês Tirei a parte do resumo E vou olhar aqui só na tabela Olha lá o que eu estou vendo aqui Média do tempo É igual Para o Denis Para o Denis Esse primeiro motorista A média do tempo Ela é igual Ou seja O Denis Está entregando Um bom serviço Ele faz com constância As rotas dele Tem uma constância Na média Ou a variância Da distância dos valores Em relação à média Pode ser explicada ao acaso Mas ele entrega o serviço ali Então olha lá Aqui a gente tem o nosso P-valor Maior Do que o nosso nível de significância Mas o F também Está bem menor Do que o F-crítico Ou seja Esse nosso motorista Está ok Parabéns para ele Vamos fazer o que? Se a gente é uma boa empresa Vamos bonificar o Denis Vamos dar uma semana De péres para ele Que ele trabalha bem Pode ser Não pode ser Tiago Estamos entendendo Claro Tem que ser Estamos bonificando O cara que trabalha bem Só que agora Olha a decisão Eu tomei uma decisão Baseada nos dados Não foi porque Pô o Denis é legal Vem aqui todo dia Claro que isso conta Também conta muito Mas eu usei os dados Para chegar E falar assim Pô o Denis É um cara Que trabalha direitinho Mestre A gente teve uma pergunta Interessante aqui Do Matheus Laranja Uma dúvida Em quais casos Devemos focar Nos resultados De P-valor E em quais Devemos prestar Mais atenção F maior F-crítico Na hora de rejeitar Uma hipótese nova Na verdade São duas São duas possibilidades Que você tem Para tomar a sua decisão A tabela da nova A gente pessoal No dia a dia Vai olhar o P-valor Mas lembra Que eu quis trazer Aquela distribuição F No começo Justamente para mostrar Para vocês O que é esse F E o que é esse F-crítico Eu poderia tirar Esse F daqui Esse F e F-crítico E trabalhar só com o P-valor É só com essa coisa É a mágica da cartola Ia ficar assim Pô, da onde que saiu isso? Então eu tive essa preocupação De mostrar Aquela distribuição E falar Pessoal, tem um ponto aqui Um ponto crítico Se tiver dentro É isso que você faz Se tiver fora é isso Mas O que a gente vai olhar Meu caro É o P-valor E aí Não tem que acontecer Se acontecer É algo bizarro Se acontecer uma coisa Que o F Está falando de você fazer uma coisa E o P-valor Falando de você fazer outra Aí então É algo bizarro Então você tem Uma forma de confirmar Olha, o F Realmente está dentro Eu não vou rejeitar E o P-valor Está ali também Ajudando A comprovar isso Mas No dia a dia P-valor O pessoal vai olhar O P-valor Só deixei o F E o F-crítico Que eu quis mostrar Lá na distribuição F Que é o que é utilizada Na análise de variância E na nova Achei que ficava mais Dava mais sentido Aqui Para a nossa conversa Do que vim Só que o P-valor O P-valor O P-valor Com certeza Então quis trazer Um pouquinho a mais Está bom? Boa E aí Vamos lá continuar Aqui a nossa análise Fiz o mesmo teste Eu fiz de fazer esses testes Para cada motorista Eu estou vendo aqui Que esse segundo motorista O Pedro Por exemplo Ele não tem constância Olha lá o P-valor Está maior Do que o nível De significância Ou seja Ele não está Conseguindo fazer As rotas ali Numa média constante Num tempo de viagem Confiável Está variando muito Esse cara Antes de punir Claro A gente vai lá Vai conversar Vai ver o que está acontecendo Ou ele é novo Esse motorista é novo Precisa de treinamento O que está acontecendo Precisa de alguma dica O que ele está fazendo Vamos lá conversar Identificamos o problema Vamos lá bater um papo Boa Né Esse daqui O nosso outro motorista O Toninho Pô Toninho também Meu Trinta anos de empresa Entregando o serviço Bacana Pode ser Não sei Quando tem que estar lá O Toninho Vamos ver Entender Está entregando bem E os outros dois motoristas Que é o Chico e o Zé Eles também não estão entregando O serviço De forma ali Com o mesmo tempo de viagem Que conclusão eu posso ter aqui Pessoal Aqui eu analisei Cinco motoristas Vou só encolher um pouquinho Aqui Eu sei que vai ficar meio ruim Desculpa Mas olha lá Eu tenho cinco motoristas Está dando para ver Legal Eu tenho cinco motoristas Apenas dois Dois Desses motoristas Entregam o meu serviço De forma Ali Com um tempo médio Constante Cara Eu que sou esse empresário Que estou interessado em dados Eu preciso urgentemente entender Por que os outros três Não estão entregando Esse serviço De forma adequada Então é por isso que eu estou recebendo Olha o racional Então é por isso que eu estou recebendo Reclamação lá em cima Dizendo que os meus ônibus Ou chegam muito cedo Ou chegam muito atrasados Que está atrapalhando Entre a empresa Que não consegue estacionar o ônibus Que não sai no horário Então assim Opa Identifiquei o problema Consegue perceber pessoal Todo o caminho Das análises Que a gente veio fazendo Para chegar Em conclusões Então assim A gente vê o resultado E não é só falar Rejeita Não rejeita Tem que pensar Nesse nosso contexto Então eu criei Esse storytelling Deu seu motorista Depois virei esse empresário Mas eu estou sempre buscando Os dados Para tomar A minha decisão E olhando Essa tabela aqui Eu falo Meu Sobe todos os sinais Vermelhos Porque eu falo assim Pô Eu tenho cinco motoristas Só dois Entrega esse direito Vamos lá Conversar com os caras Vamos ver o que está acontecendo Tá bom Pessoal Deixa eu voltar aqui No PowerPoint Isso É o que eu preparei Para vocês De análise De storytelling Eu espero Que vocês tenham gostado Da apresentação Espero que tenha sido Adicionem aí O professor Renan Vocês viram que É um cara fera demais E também Ele é super solícito Também Você fica à vontade Para chamar ele Lá no LinkedIn Bater um papo Show de bola Pode ficar à vontade Pessoal Se quiser o material Tiago Assim a gente vê Opa Vamos Se você quiser A gente pode Você pode mandar Eu coloco lá No blog da comunidade Estatística O pessoal baixa por lá Pode ser? Mando sim Não tem problema Eu mando lá para você E você vai ajudar O pessoal Muito bom O pessoal aqui Interagiu bastante E também O Acácio Paulino Falou Excelente palestra Do professor Renan Aula magna Gratidão Por esta oportunidade Também tivemos Outros comentários Aqui Professor Renan Excelente Como sempre Parabéns A galera está rasgando A elogia Muito bem O Leonardo Chalub Nosso aluno Falou Meu nível de work O Karl Olic Está acima de 100% Já Ele sempre Sai do trabalho E vem aqui Assistir a live Com a gente Muito bom O tempo O mestre Eric Falando A comunidade Não para Boa E o Almir também Live muito interessante Obrigado por trazer Esse conhecimento Show de bola O pessoal Mandando aqui Sérgio Batista Parabéns José Edmilson Está sempre aí Com a gente Ótima aula Vitão também Nosso gladiador Das lives Também Obrigado Parabéns Muito bom Sensacional A galera gostou Bastante Então Queria agradecer Mais uma vez Realmente Foi muito claro Foi uma das melhores Aulas do assunto Posso dizer Muito maneiro Bem didático Obrigado Eu sei com a vontade É um diferencial Grande Acho que trouxe Contextualização Para o negócio Você conseguiu Realmente ver Onde foi aplicada A estatística E o poder Disso Desde motoristas Dirigindo O cara Que dirige Uber Dirige táxi Pode fazer Esse tipo De análise Pode pegar aqui Fazer esse tipo De análise Então é realmente Muito útil E sensacional Muito bom mesmo O seu trabalho Parabéns mesmo Muito obrigado Maravilha E volto sempre A gente tá sempre De portas abertas Queria deixar Alguns recados Para a galera Primeiro Que a gente vai Gerar um certificado Dessa live incrível Aqui com o professor Renan E também vai fazer Um certificado Professor Renan Obviamente Dessa bela exposição Aqui para a gente O segundo recado É que a gente Tá com as inscrições Da Casa Pesquisa Operacional Abertas Até sexta-feira Que é um ecossistema Que eu coordeno Junto com o professor Marco Santos Que é professor Do Instituto Militar de Engenharia E oferece Todo o pipeline Para você chegar E aprender do zero Até você começar A trabalhar A gente aprovou Vários alunos Em mestrados E doutorados No IME No ITA E em outras universidades Sensacionais Artigos internacionais E tudo mais Então é um projeto Muito legal Então fique à vontade Para vocês conhecerem E queria agradecer A presença de todos Voltem sempre aí A gente tem lives Frequentes A gente também Tá planejando em junho Uma semana Da educação Inclusive aí Fica o convite Professor Renan Também Já ao vivo aí Se tiver de bot pronto Se tiver disponibilidade A gente vai fazer A gente vai fazer de Deixa eu ver aqui A data Vai ser em julho De 12 a 16 Vai ser uma semana De estatística Inteligência artificial Aplicada à educação Então acho que Com essa pegada Que você trouxe Acredito que seja Muito engajado Com o tema também Então vai ser Sensacional Então vamos Já te convido De antemão Vamos ver A disponibilidade Do mestre Se puder Vai ser uma grande honra De tê-lo conosco E a gente avisa As próximas novidades Do evento Então agradeço Mais uma vez A todos Agradeço O professor Renan Essa bela exposição Aqui Muito legal Acho que foi muito Agregador Como professor E como profissional Também Muito bom mesmo Sensacional Parabéns Obrigado gente Eu super agradeço Obrigado Thiago Quer deixar inscrições Para a universidade Para a Anhembi Estão com turmas abertas É Sempre tem Cada semestre Sempre tem Então o pessoal Dá uma olhada Lá no site E vai encontrar Quer deixar algum link Especial Alguma coisa Não tenho nenhum link Mas é só entrar no site Universidade Anhembi Morumbi E você vai ter acesso Enfim lá Ao website E acerca do seu trabalho Alguma coisa Você quer deixar Ah pessoal Eu acho que é uma coisa Interessante de dizer Ressaltar novamente Eu sou professor De relações internacionais A minha área de atuação Mas venho trabalhando Muito com estatística Na verdade Eu me apaixonei Por essa área Já tem um tempo E venho utilizando Nas minhas pesquisas No meu doutorado Foi um grande desafio Utilizar Eu usei Social Network Analysis Então ali foi um grande desafio De trabalhar com isso Me desafiar De falar assim Eu vou aprender isso daqui No COPEAD Na UFRJ Não, não, não Você utilizou qual software? Eu usei o GEF Para mapear as redes O GEF Mas usei o R Para fazer o Linear Network Model Eu usei uma técnica lá E eu acabei usando o R Para fazer o modelo Então os dois softwares Que legal Um para visualizar E o outro para avogar Lá o Linear Autocorrelation Model Pode ser uma possível live Se quiser também A gente está de portas abertas aí Essa é uma live Um pouco mais robusta Mas a gente pode tentar Boa, legal, legal Pode tentar sim Alguma coisa assim Não, eu gosto muito de gráficos Eu fiquei doido Porque assim Eu não conhecia gráficos Aí lá na Casa da Pesquisa Operacional A gente teve O primeiro curso Que foram 10 horas de curso E eu conheci Cara, fiquei doido Comecei a procurar Vários livros e tal Baixei um das prinhas Que tem estatística Eu não sabia que tinha Tanta estatística E gráfico aplica tudo Desde a de educação Muita coisa Já vi psicologia O cara aplicando psicologia Tem lá no canal Da Casa da Pesquisa Operacional A gente tem um canal lá também E, cara Grafos é um mundo É muito legal Tem taxa de transmissão De Covid e tudo mais E aí agora Eu trabalhei com essa questão De transmissão Assim, como que uma empresa Influencia a outra Para se internacionalizar Né? Esse efeito de transmissão Né? Foi aí que eu trabalhei Né? Bom Excelente, cara Muito bom mesmo A gente é doido aí Por grafos também Eu estou sempre Eu faço workshop De grafo em R também Né? Eu gosto mais do Do R para fazer Né? Que é o que eu Mais domina Eu vou fazer parte Da comunidade também Viu, Thiago? Assim, gostei bastante Caramba Vai ser uma grande honra Para estar acompanhando também Né? Ver o que o pessoal Está trazendo aí Que maneiro Né? Gostei bastante Da experiência Serei membro também Com certeza Opa Vai ser uma grande honra Tê-lo conosco Vamos Vamos sim Aqui, ó Deixa eu ver aqui Mestre Opa, será ótimo Eu estava pensando No cachorro Fazendo regressão logística E resolvendo os grafos Do exemplo Ótimo Posso criar uma honra E colocar ele também Qual o nome dele? Qual o nome do cachorro? É o Nino É o Nino O Nino vai fazer Os grafos aí Da relação Na casinha dele E dos amigos dele Ele vai sair brincando Né? Muito bom, cara Que bom que funcionou Que bom que o Nino funcionou Tchau, tchau, gente Sensacional Tudo de bom aí Tchau, tchau Tchau, tchau Abraço